Fala galera, tudo tranquilo com você? Tudo de boa? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal TriakaTV. Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês um tutorial de Prich Role ou Prich Sagrado. E esse tutorial é completo para você aprender do básico ao intermediário. Você vai sair desse vídeo sabendo tudo sobre a spec. Vai conseguir fazer pedra 20, 22, 23 tranquilamente. Lembrando pessoal que eu não jogo em português. Eu nunca joguei português na minha vida, eu jogo em inglês. 99% do meu conteúdo é com gringo. Então estou trazendo o vídeo em português com o nome das habilidades em inglês. Porém vai ter o desenho das habilidades aqui em cima. Só você olhar para cima, conforme eu for fazendo a prioridade vai aparecer os desenhos das habilidades para você entender. E vou colocar o nome das habilidades em inglês e português para vocês também poderem identificar. Beleza? Bora lá para o vídeo. Pessoal, para a gente começar falando aqui sobre o Prich Role, Prich Sagrado, vamos falar sobre os status. Nossos status para Mythic Plus vão ter dois focos. O primeiro foco, você quer dar dano e cura com pouca sobrevivência. Você quer dar dano e cura com muita sobrevivência. O primeiro é Crítico, Haste e Versa. Essa é a sequência, Crítico, Haste e Versa. Vai ter um dano muito alto, uma cura alta e a tua sobrevivência vai ser baixa. O segundo status é Haste, Versa e Crítico. Você vai ter um dano mais ou menos, uma cura mais ou menos, vai ter uma sobrevivência maior. O que eu recomendo? Que você vá com dano e cura. Crítico, Haste e Versa. Você vai ter um dano alto, uma cura alta e vai ter uma sobrevivência baixa. Por quê? No momento que você aprender a hora certa de usar a tua asa em você, usar a cura, usar o seu CD defensivo, saber o que cada ad faz, usar o Mind Control, usar o Fear, enfim, você aprender realmente a jogar com o personagem, a tua sobrevivência vai depender apenas do momento que você usa a tua habilidade e não realmente da quantidade de dano que você está recebendo do Haste. Porque se você previne o dano que você vai tomar, você consegue ficar vivo. Entendeu? Já a parte da maior sobrevivência, você vai ter um problema com dano e com cura, porque você diminui um pouco a tua cura. Então, a galera da tua PT fica mais dependente de você ter que curar mais e acaba aí que a tua cura muitas vezes não chega muito perto do que deveria, tá? Para Ride, Crítico, Master e Aceleração. Essa vai ser a sequência. Quanto mais maestria, mais cura o teu Dot dá. O Dot que eu falo, pessoal, é quando você joga o teu Flash Heal ou Heal num aliado, ele vai pegar ali o Echo of Light e o Inspiration. São dois Dots de cura que ficam dando cura ali e redução de dano no teu aliado. Quando tu ataca aqui o teu Holy World Serenity, você ainda joga um Renew automaticamente no teu aliado. Quanto mais maestria você tem, mais cura o Renew dá. Entendeu? Só que isso só é bom em Ride e não Mythic Plus. Pessoal, para falar agora sobre os nossos itens aqui do Prish Holly, vai ser o seguinte. Para começar, com o Bullion, a primeira arma que tu vai pegar é essa aqui. Vakashi The Shadowed Inferno. Ela, cara, é uma arma muito boa, tá? As suas habilidades e spell, elas têm a chance de jogar aí e soltar uma corrupção que vai dar um dano adicional. Isso é baseado no teu item level. De Shadowflame para você no seu inimigo. Dando um aumento de dano de 400% quando está acima de 90% de vida. Essa arma aqui é muito boa, vai dar um dano muito grande nos teus inimigos, nos Hades. Porém, ainda existe esta aqui, o Dream Binder, que é a arma lá da Nimui, da Ride, que você também pode pegar. Ela é muito boa para a Mythic Plus. Por quê? Porque quando você usa ela, ela vai soltar uma habilidade que vai pegar em outros Hades. Então, cara, olha só. Ela vai dar dano em vários Hades. Já esta aqui, apenas em um, tá? Eu fui pegar essa arma ali no NPC para a gente mostrar no vídeo, mas infelizmente para a Pritch ela não aparece no NPC, tá? Então, eu peguei aqui esta outra arma, que era considerada uma das melhores, juntamente com a Dream Binder. Já os demais itens, pessoal, o que nós vamos fazer? A gente pode craftar o Bracer e o Cinto. Os demais itens a gente não crafta. Os anéis, a gente pode pegar esses dois anéis, tá? A gente pode pegar os dois. Já que este anel que vai dar dano de fogo, ele vai ser baseado no nosso encantamento aqui da cabeça, que é o encantamento da Ride aqui, ó. Ele dá dano de fogo. Também tem um outro encantamento, se eu não me engano, é do anel, que você coloca e ele vai dar dano de fogo. Então, pode dar o PROC dos dois anéis, beleza? Pessoal, a questão aqui dos Trinquetes, eu separei aqui para a gente. O Whispering e o Ominos são dois Trinquetes excelentes para cura, desde que dentro do teu grupo, o restante da galera também esteja utilizando o Whispering, ou o Trinquet de tanque, ou o Trinquet de DPS, o Trinquet de cura. Então, assim, vocês têm que ter a galera usando para compensar. Mesma coisa com o Ominos. A galera tem que estar usando, o grupo tem que estar usando para valer a pena você utilizar esses dois aqui. Se não estiverem utilizando, você pode colocar aqui, ó, o HashFod, 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 HashOQ, desculpa. O HashOQ, juntamente com o Algore, porque o Algore vai aumentar o teu crítico. Ou tu pode tirar o Algore e colocar o Tomo. O HashOQ, ele vai dar cura, entendeu? Deu um Trinquet de cura muito forte, e aqui o Tomo é um Trinquet de dano muito forte. Então, essa aqui é a sequência para você utilizar, tá? Esse Screaming aqui, pessoal, ele vai fazer aí com que você tenha um dano legal, mas eu deixei aqui por quê? Por que eu deixei aqui e não deixei junto com os de DPS? Cara, ele, mesmo que ele seja um Trinquet de dano, ele não é um dano muito bruto, porque ele aumenta o teu crítico e te dá LIT, ele te dá Absorção. Então, ele é muito bom também para cura, por isso que eu deixei ele ali onde ele está. Aqui, pessoal, você pode usar o Tomo, juntamente com o Battle Hallows. Cara, são dois Trinquets pesados de dano, você não vai ter cura nesses Trinquet, eles vão ser pesados de dano, muito bom, beleza? Treca, tudo bem, cara, mas eu não quero o Battle Hallows, eu não estou muito afim dele. Tu pode usar este Trinquet aqui, que também é da Raid, ele vai dar um dano muito bom em AOE, para a Mythic Plus é legal. Ou você pode usar o Beacon. O Beacon, pessoal, é o seguinte, ele não é um Trinquet full dano, e ele está longe de ser bom para a Mythic Plus. Se você for olhar a simulação, ela diz isso aqui, ela diz essa distância aqui dos Trinquets de dano, tá? Então, a melhor opção é você pegar o Tomo junto com o Battle Hallows e usar eles para dar dano. Ou usar essa sequência que eu te falei, para você ter um pouco de cura e um pouco de dano. Pessoal, agora vamos falar sobre o nosso Tier 7. Não teve alteração do Tier 7 da Season 3 para a Season 4, tá? Com o Hollywood Serenity, vai aplicar 18 segundos de Renew no alvo que for curado. Já o Hollywood Sanctify vai aplicar 6 segundos de Renew no alvo que for curado. Com 4 peças de Tier, o Renew vai ter uma chance de causar que o teu próximo Hollywood Sanctify ou Hollywood Serenity não consuma carga quando ele for castado e custe 50% a menos de mana acumulando até 2 cargas. Pessoal, ó, primeiramente, não compensa tu atacar a habilidade Renew, olha só, não compensa tu atacar a habilidade Renew para tentar conseguir o proc do teu Serenity. Não compensa você fazer isso. As chances de proc não são grandes. Compensa tu atacar o Renew, o Serenity ou o Sanctify para usar a cura e o Renew deles, aí sim, conseguir aí para você o proc. Não compensa ficar usando o Renew nos aliados, tá? Não compensa. Pessoal, os nossos talentos para o Priest vai ser o seguinte, a gente pode usar, ó, essa árvore de talento aqui. A árvore de talento não mudou, existem uma árvore de talento com duas opções. Você pode colocar aqui, ó, o Lightwell. O Lightwell, pessoal, é um talento que quando você usa ele... Deixa eu pegar ele aqui que eu acho que eu não coloquei ele na barra, porque eu não gosto de usar essa build. Quando você usa ele, olha só, você joga ele, escolhe um local e ele vai ficar jogando cura nos aliados. Porém, olha só o que acontece. Você vai criar uma chama sagrada que a cada um segundo ele vai curar um aliado próximo do teu grupo de Mythic Plus ou da Raid com até 40 Jardas. Que estiverem com menor vida do que 50%, ou seja, tem que estar menor que 50% de vida para receber a cura. Vai curar, baseado no teu item level, vai aplicar um Renew de 6 segundos e vai ter aí CD... Na verdade, ele vai durar por 2 minutos ou até que ele cure 15 vezes. Cara, eu não gosto desse talento, eu não gosto, então eu utilizo essa outra árvore. Vou esperar o tempo voltar e vou mostrar. A árvore de talento que eu gosto de usar é essa aqui. Eu vou explicar o porquê para vocês que eu gosto de usar essa, tá? A gente remove aqui o talento e vem para cá. O seu Flash Heal, Heal, Prayer of Reeling e o Circle of Reeling, ele vai aumentar a cura feita do teu próximo Holy World, Santify ou Serenity, em 6%, destacando até 5 vezes. E já aqui a gente vai ter... Após você usar o Prayer of Mending 50 vezes, vai ganhar Apoteoses por 8 segundos. Já aqui deste outro lado, eu gosto de colocar no Purify a habilidade de remover Decises, efeitos de Decises. E também aqui na última habilidade, eu não gosto de usar o Benevolence, mas sim o Power World Life. Eu vou explicar para vocês na hora das prioridades. Mas essa aqui é a árvore de talento que eu mais gosto de usar, que eu cheguei a fazer Pedra 25 na Season Passada. Essa aqui é a árvore de talento secundária, que vocês podem estar utilizando. Eu não recomendo, mas aí é por conta e risco de vocês. E a de Raid, essa aqui também não teve alteração da Season Passada para essa. Vocês podem seguir essa árvore aqui. Não vou trazer explicação das árvores de talento, porque se manteve as mesmas. Pessoal, apenas um alerta aqui para a galera que for jogar de Preste Healer. Não fiquem longe dos Hades, longe do Boss, longe do Tanque, dos DPS. Não fiquem. Vocês têm uma habilidade, que é o Serenity. Quando vocês jogam ela em alguém, aparece um Naro. O Naro, ele replica tudo o que você faz. Se você dá dano, ele dá dano. Se você dá cura, ele dá cura. Então, tudo o que você faz, ele vai replicar. Fique próximo aqui em 6, 8 jardas, no máximo, dos DPS. Para quando o Naro for summonado, ele conseguir dar cura em quem está precisando. E conseguir dar dano nos Hades que precisa. Então, pessoal, sempre fique próximo. Pessoal, estou deixando aqui as habilidades com o nome em português e em inglês para vocês. Pois a rotação é feita com os nomes apenas em inglês. Eu não jogo em português, então eu não consigo decorar. Tentei fazer a rotação toda em português para vocês. Mas ficou uma porcaria, então estou deixando os nomes aqui. E aí, falarei em inglês. Vamos lá, galera. Vamos tentar, primeiramente, entender como que é a parte de dano do Prish, do Prish Holly. Depois, a gente vai ver a parte de cura, tá? Vamos primeiro começar com a parte de dano. Lembrando sempre, pessoal, a parte de dano do Healer dentro da Mythic Plus pode salvar uma Mythic Plus. Quanto mais alto o nível de pedra, maior tem que ser o teu dano. Mas lembre-se, você tem que saber quando dar dano e quando dar cura. Porque se você ficar focado no dano e esquecer da cura, você pode deixar a tua PT morrer. Mas existe um outro ponto. Se você não der dano, a tua pedra pode quebrar por falta de dano. Beleza? Então, primeiramente, pessoal, a gente vai ver a parte de prioridades de dano, DPS, do Prish Holly. Depois, a gente vai ver a parte de prioridades de cura, do Prish Holly. Não estou incentivando ninguém a dar DPS e também não estou incentivando ninguém a ficar só na base da cura, tá? Então, vamos lá, galera. Pra você começar a bater num pack de Hades ou em um boss, você vai primeiramente esperar o tanque se posicionar. Você vai ficar em linha reta atrás dos Hades, onde você vai ter acesso a todos eles, se caso você tiver uma habilidade que seja castada e essa habilidade bata nos Hades. Porque se você tiver diagonal, um exemplo é aqui a nossa Divine Star. Você acaba, muitas vezes, não pegando nos Hades, principalmente se estiver andando. Então, você se posiciona sempre da melhor maneira pra pegar todos os Hades com a Divine Star, tá? Eu não estou falando só dessa habilidade, mas sim com qualquer Healer. Então, o tanque agrou os Hades, ele agrou, deixou agrupado. O que você vai fazer? Você tem aqui, ó, o teu Shadow World Pain. Você vai dotar todos os Hades que tiverem aqui com o tanque. Dotou eles. Neste momento, tu vai atacar o teu Adivine Star. Logo em seguida, tu vai atacar o teu Holy Fire, o teu Shadow Fiend. E aí, depois disso, pessoal, você vai ficar dando smite sem parar. Ficou ali dando smite, tá batendo, tá legal. Beleza. Dota tudo quando estiver acabando. Começa a dotar, 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 dotar. Deixa eles bem dotados. Depois disso, pessoal, o que vocês vão fazer? Sempre manter o smite castando o mais rápido possível. Quanto mais smite você casta, melhor para o teu dano. E também você vai resetar a habilidade Hollywood Chantise. Quando você ataca o teu smite, olha lá, você está resetando ela. Cada vez que tu bate e reseta, mais rápido você sumora o Naro. O Naro, ele te ajuda no dano e te ajuda na cura. Então, você sempre vai fazer com que o teu smite bata o mais rápido possível. Lembrando que não é só o smite, tá? Você tem que deixar os dots ali nos Ad. Se você não deixar os dots no Ad, o teu dano não vai ser tão alto. Beleza? Então, traca, beleza. Tu falou do smite, falou do dot, falou do Ad, o que mais? Olha, tu tem aqui o teu Hall of Fire. O teu Hall of Fire, você vai usar ele no CD. Sempre no CD. Cara, não importa o que esteja acontecendo. Vai usar ele no CD. O teu Shadow Field, sempre no CD. Lembrando, pessoal, o Shadow Field, você não vai usar ele se caso o Ad tiver com 10%, 20%, 30% de vida. Isso você não vai fazer, entendeu? Porque se você acabar fazendo isso, você vai acabar jogando o CD fora. Por quê? Quando você usa ele, você sumona um petzinho que vai lá dar dano. E o dano dele, cara, é muito alto. Quanto mais aceleração você tem, mais rápido ele bate também. Então, cara, isso aqui é essencial. Olha lá, eu não tô curando. Ele tá batendo, ó. Ele tá batendo e tá curando. Ou seja, o dano e a cura foi aumentado em 10% por causa que eu sumonei ele e a gente recebe um buffzinho. Ó. Codown do Shadow Fiend para... Você sumona o Shadow Fiend para atacar por 15 segundos. Vai regenerar 5% de mana para cada vez que o Shadow Fiend ainda bate. Então, tudo ainda recupera mana, entendeu? Então, cara, é excelente você usar ele. É excelente você usar ele. Você tem que usar. Então, vamos lá. Falando bem devagar, porém, todas as habilidades na sequência que a gente deve fazer, tá? Vamos dotar todos os Hades. Dotamos todos os Hades. Vamos usar aqui o Hollywood Chantise, o Divine Star. Atacamos aqui o nosso Holy Fire. O Holy Fire a gente taca um em cada Hades quando ele tá procado, tá? Renova os Dots. Renova os Dots, tá? Sempre renovando os Dots. Smite. Smite, Smite, Smite. Aqui a gente tá sem o Shadow Fiend, então a gente não vai usar ele. Ó. Ataca novamente o Holy Fire e fica no Smite. Voltou o Chantise. A gente joga ele. Dota novamente, tá? Dota tudo. O Holy Fire porque tá procado. Divine Star. E aí você vai ficar atacando Smite pra resaltar ele. Beleza, Triaca. É só isso. Cara, é só isso que você vai fazer pra bater. Quando o pack de Hades é muito grande, quando o pack de Hades é muito grande e você está com o teu Holy Nova procado, você para o que tu tá fazendo, ataca o Holy Nova procado, entendeu? O Holy Nova procado e depois tu volta a adotar e a bater com o Smite. Beleza, Triaca. Mas por que que é só quando ele está procado? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vamos criar uma nova Wikiaura. Aqui com o nome Rapsod. Essa Wikiaura já tem lá no meu Discord, tá? Quem quiser pegar, fica à vontade, já tem lá. A cada vez que tu vai batendo, galera, a cada vez que tu vai batendo no Ad ou no Boss, você vai pegando stacks do Rapsod. E aí ele vai procar, ó. Com 20 stacks ele proca. Você vai lá e joga ela e vai pegando novamente, tá? Você ainda pega ele como forma passiva, porque você tem ali o teu buffzinho de cura em você. Então você não precisa também ficar batendo e curando. Mas se você bater e curar, você vai pegar mais rápido as stacks dele. E pessoal, por que que a gente só joga ele quando tá procado? Olha só. Quando ele tá procado, uma explosão de luz sagrada, ela vai ter ao redor de você, dando dano, Holy, nos inimigos e curando, baseado no teu item level, os seus aliados com até 12 jardas de distância, reduz a quantidade de cura e dano quando pegam 5 aliados a mais. Cara, olha aqui, ó. A gente joga, deu 134 mil de dano. 134 mil de dano. Agora vamos ver quanto que vai ser a cura, tá? Vamos ver quanto que vai ser a cura. Tá em 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 49 mil de cura em cada um, isso que não deu crítico. Se tivesse dado crítico, teria conseguido curar muito mais. Então pessoal, olha o tanto de cura que você gera e olha o tanto de dano que você gera com essa habilidade. Lembrando, sempre quando tiver com 20 stacks, você vai jogar ela. Sempre quando tiver com 20 stacks, você usa ela, sempre. Você tem que estar próximo dos Hades pra poder dar esse dano. Tem que estar próximo dos DPS pra dar essa cura. Cara, é importante que você faça isso, tá? Vamos lá pessoal, agora pra falar da nossa cura, tá? É muito importante, pessoal, que vocês façam o seguinte. Sempre quando vocês estiverem batendo nos Hades, os DPS e o tanque, eles tem que estar em linha reta com você. Porque quando você atacar o teu Divinistar, ela não vai só dar dano, mas ela vai dar cura também, ó. E a cura dela, cara, não é baixa. A cura é alta, ainda deixa o dote de cura ali na galerinha, ó. Então, sempre que você for lá bater nos Hades, usa a Divinistar, esteja em linha reta pra pegar em todos, ó. Você ainda deixou o Echo of Light ali curando os seus aliados. Então, sempre faça isso. Outro ponto, novamente, a Rolinova, a explosão dela, deu 108k de crítico. Então, é muito bom você estar próximo pra dar dano e dar a cura, tá? A tua prioridade pra cura. Divinistar no CD, Rolinova no CD. A vida dos teus amigos, tá lá, ó, você tá lá batendo, tá? Você tá lá batendo normalmente. Eu vou até colocar outro details aqui pra vocês verem a questão da cura, tá? Porque só tá aparecendo a questão do dano. Colocado aqui, cara. Ele ficou loucado. Tudo bem, eu deixo ele assim mesmo. Quando vocês estiverem batendo ali e os teus amigos DPS ou o Tank começou a tomar dano, você vai usar aqui, ó, Prayer of Mending num CD. Usou o Prayer of Mending, ó, ele tá com o escudo. Ó, o escudo veio em mim, cara. Ele não foi no Ad, peraí. Eu acho que não vai ir no Ad. Ah, ele foi no Ad, só que ele retornou pra mim, porque quando eu tomar dano, ele pula, tá certo? E ele vai ficar tomando dano, porque a vida dele é sempre zerada, ó, fica caindo pra zero. O Prayer of Mending, pessoal, funciona da seguinte maneira, ó. Ele vai te curar com base no teu item level. E quando a pessoa que tá com esse shield tomar um hit, independente se seja mágico ou físico, ele vai pular esse shield pra outra pessoa. Então, você sempre vai ficar mandando esse shield no CD, ou no Tank, preferência no Tank, ou em alguém que não está com o Shield ainda, se o Tank já tiver. Por quê? Porque, cara, você consegue deixar tua PT inteira com esse shield. E isso é muito roubado, tá? Porque fica pulando e curando de um pro outro. Então, shield no CD, Divine Star no CD, role nova quando tá procado. Essa já é o começo da tua prioridade, tá? A vida da galera começou a cair, tá em torno aí de 70%. Ataca um Flash Heal. O teu Flash Heal é a tua cura mais rápida. Ele cura menos do que um Heal. Mas o Flash Heal é uma cura muito rápida, dando crítico. Com 70% a 75% de vida da pessoa, você consegue topar a vida da pessoa, tá? Dependendo se é Tank ou se é DPS. O teu Heal, pessoal, você vai usar ele, ó. O teu Heal, você vai usar ele quando a vida do DPS, ou do Tank, está em torno de 40%, 50%. Porém, não está entrando dano. Não vai entrar dano. O cara tá conseguindo ficar vivo. Não vai morrer se você atacar o Heal. Se existir a possibilidade dessa pessoa vir a morrer por causa da demora do cast do Heal, tu vai atacar o Serenity. Vai lá no cara que tu quer curar e joga o Serenity. O Serenity é instantâneo. Ele cura um pouco menos do que o Heal. Porém, ele vai criar o Naro, que vai ficar curando a galera, tá? Vai ficar curando. E o crítico dele cura mais do que o crítico do Heal. E ainda, quando você casta Heal ou Flash Heal, você reseta o CD do teu Serenity. Você tem duas stacks dele. Você pode resetar castando o Heal. Ou, quando você casta Heal e deixa o proc de cura no teu aliado, ainda pode procar o Serenity e ele ficar sem gastar carga. Ou, quando você ataca o Serenity mesmo, ele deixa o Renew, que é o dote de cura, e pode procar outro Serenity. É a tua cura mais forte sem ser castada do Prish Holly, tá? Beleza, triaco. Entendi o Flash Heal, entendi o Heal, entendi o Serenity, entendi o Divine Star, entendi o Holly Nova, entendi o Shield, o Prayer. O que mais que eu preciso saber? Você tem aqui, ó, o teu Holly World Santify. Essa cura, quando você arremessa ela, você dá uma cura em área e ainda fica alguns segundos dando cura nos teus aliados. É importante que os DPS estejam próximos, pra que você arremesse e pegue em todos. Porque, cara, olha a cura que isso aí dá, velho. É muita cura, não é pouco, é muita cura. Beleza, triaca. E isso eu jogo como que eu jogo ela no CD? Não, você só vai jogar ela quando tiver procado e a galera tiver aí com seus 80% de vida, entendeu? Porque você vai topar a galera, vai dar aquele dotzinho, aquela coisa bacana, beleza? Tranquilo, triaca, o que mais? Cara, você tem aqui, ó, o teu Apoteoses. O teu Apoteoses, olha só o que ele faz. A gente vai gastar primeiro a carga nossa aqui, tá? Do Serenity. Ó, gastei a carga do Serenity. Você vai usar o Apoteoses, você vai ganhar automaticamente uma carga do Serenity. E além disso, toda a cura que você der, ela vai curar mais. O teu Flash Heal e o teu Heal vai resetar mais rápido o teu Serenity. Então, você já tem cura muito maior com o Serenity resetando mais rápido. Você consegue buscar uma cura altíssima pra segurar a rapaziada viva aí durante o momento de estresse da pedra. Tranquilo? Triaca, a gente tem ali, ó, o Power World Shield. Você sempre faz tutorial e fala, tira isso da barra. Sim, nessa Season não é diferente. Tire ele da barra. Ele não presta. Já faz muito tempo que a gente não utiliza ele, porque ele não tá prestando. Então, tira ele da barra. Você vai utilizar ele ali pro Disque em alguns momentos específicos. Então, tira ele da barra aqui pro Role, tá? Beleza, Triaca. Tem alguma coisa que eu preciso saber? Cara, olha, você tem o Renew. O teu Renew, como eu já falei, você não vai ficar usando o Renew. Você já tem o Renew já de duas habilidades tua, que quando você cura a pessoa, você gera o Renew e gera os Echoes of Light pra poder curar também, que são outros Dots. Então, você não usa o Renew. O Renew, cara, tipo, tu saiu de um pack de Ad, o cara tá com 90% de vida. Aí, tu não quer jogar o teu Flash Heal. Ah, quero continuar andando aqui, vamos lá pro próximo pack. Aí, tu joga um Renewzinho ali, o cara vai chegar lá full, entendeu? Mas, não fique usando o Renew durante um pack de Ad. Tranquilo, Triacão. O que mais, cara? Mano, olha só. Aqui, agora, a gente tem o Power World Life. O Power World Life, eu gosto de usar ele. Tem o Affix daquele fantasma, que você tem que topar a vida dele. Agora, me falhou na memória, cara. Mas, tu tem que topar a vida dele pra ele sumir. O Power World Life, quando você usa, ele cura instantaneamente aquele fantasma. Sem falar que, quando tu tá com os statuses corretos, lindo, maravilhoso, com o crítico lá em cima, tu usa o Power World Life, ele funciona como se ele fosse um Leo Hands do Pala. Você joga ele, eu já cheguei a topar um tanque com o meu Power World Life. E olha só, o meu Power World Life. Olha só, ele tem 15 segundos de CD. 15 segundos de CD. Então, cara, tu tem uma cura extremamente grande em 15 segundos. Tem muita gente aí que gosta de trocar ele pelo Benevolence. Ele vai aumentar a cura de todas as tuas habilidades em 3%. Eu prefiro não usar, ó, deu 501k agora e eu tô com 31% de crítico só. Então, eu prefiro, cara, não aumentar todas as minhas curas, mas aumentar a cura dele. Você pode salvar o tanque, pode salvar um DPS, você pode fazer várias coisas. Até porque tua cura, quando você tá necessitando, tu vai usar Apoteosas, que já vai ter um aumento gigantesco. Então, eu não vejo necessidade de você aumentar 3% em todas as tuas curas. Mas isso também depende do teu grupo, depende se tu tá em Pug, depende de como que tu joga, como que teu grupo vai jogar. Então, tem várias coisas aí. Beleza, Triaca. Mas e pra raid? Porque muda alguns talentos. Sim, muda. Para raid, a questão do dano é a mesma coisa. Você vai manter o Smite sempre no CD, o World Pain sempre ali com o Dot no boss, o Shadow Field sempre ali ativo, batendo. E aqui a tua mãozinha, o Chatiz, também sempre ativo pra sumonar o Naru e dar cura e dano no boss. Beleza? Triaca, tem alguma coisa diferente? Tem, cara. Você vai ter essa habilidade aqui, ó, o Halo. O Halo, pessoal, na raid você vai estar sempre junto com a galera. Lógico que você não vai ficar em cima, a não ser que tenha necessidade de atacar, mas você vai estar sempre junto com a galera. E quando tu atacar o Naru, além de gerar a cura, você ainda vai gerar o dano. Olha lá, ó. Ele vai bater no boss dos Hades e vai ainda dar uma cura nos teus aliados. Então, o Halo, você sempre vai pensar assim. A galera, tipo, tá entrando um dano. Faltou um segundo. Esse dano não vai matar. Entendeu? Não vai matar. Mas eu já quero dar aquela curada pra começar a subir a vida gradativamente da galera. Aí você já começa o cast do Halo. Entra o dano, o Halo cura e você já começa a jogar cura em cima. Então, o Halo é pra esses momentos, tá? Beleza, Triaca? O que mais, cara? Você vai curar do mesmo jeito que eu te expliquei. As mesmas prioridades. As mesmas, tá? Então, o Halo é essa. O Hino. A galera tá na merda, cara. Tá aí com seus 20, 30, 40% de vida. Tu ataca o Hino. Lembrando que o Hino não é um CD muito bom para a Mythic Plus. Mas, para a Raid, como você não é o único Healer dentro da Raid, o Hino acaba se tornando bom. Ele é um CD bom para a Raid. Então, você vai usar ele e você vai curar todos os teus aliados que estão próximos, tá? Triaca, tranquilo. O que mais? Além disso, você vai ter aqui, ó, o Divine World. O Divine World, pessoal, é uma habilidade. Como se fosse, entre aspas, um burst de cura e dano. A efetividade dos seus próximos Hollywood Serenity, Hollywood Santify ou Hollywood Chantise, ele é aumentado em 30% e garante um favor de recompensa divino por 15 segundos, correspondente à habilidade que tu usar. Chantise vai aumentar o teu dano em 20% e vai te devolver 15 segundos de cooldown do Hollywood Chantise. Santify, ele vai dar uma benção em área, no alvo, dando cura em 5 aliados, baseado no teu item level, por 15 segundos. Já o Serenity, o Flash Heal, Heal e Renew, eles vão curar 30% a mais com custo de 20% a menos de mana. Então, cara, tu tem 3 cenários e esses 3 cenários você vai ter que julgar dentro da Raid. Não tem como você ter noção olhando o Dummy, mas dentro da Raid a galera não tá tomando dano. Próximo minuto, minuto e meio não vai ter entrada de dano, tu pode usar pra bater. Vai ter dano, mas o dano não vai ser grande, tu pode usar o Santify. Vai ter um dano e esse dano vai ser gigantesco, você vai usar o Serenity. Então, fica a questão aí pra você entender como que funciona a Raid, os Boss da Raid, pra poder fazer a prioridade, tá? As demais habilidades são a mesma coisa, tá? Tirando isso que eu já falei pra vocês, agora entrando na parte geral. Fora tudo que eu falei, pessoal, até agora, a gente vai ter aqui, ó, o nosso PI, o Power Infusion. O Power Infusion, pessoal, o nosso PI, é o seguinte. Quando a gente arremessa o PI em alguém, a gente vai ter ali, ó, a gente vai ter ali o buff, ó. Você vai abençoar, né, o jogador com 15 segundos, aumentando a aceleração dele em 20%, entendeu? Só pode jogar em um personagem por vez. O Power Infusion, pessoal, eu aconselho que vocês tenham essa Wikiaura aqui, ó. Deixa eu ver, essa aqui, ó. Ela tá lá no meu Discord, vocês podem baixar ela. Quando alguém bursta, usa o Burst de DPS, essa Wikiaura brilha e aparece o nome da pessoa aqui. E também brilha, se vocês estiverem usando o Elvueye, brilha o quadrinho da Nameplate da pessoa que burstou. E aí você pode selecionar a pessoa e clicar no PI, ou vocês podem já setar Keybind pra já jogar direto na pessoa. Então, pessoal, vocês precisam disso pra jogar de Preach, pra dar aquela agilizada. Aqui vocês também têm o Symbol of Hope. Você pode dar um Burst aí de moral no teu aliado, pra recuperar aí 30% do maior CD dele defensivo, tá? Pra ele recuperar esse CD. Você tem o Mindsulf, que é pra jogar o Mindsulf nos Hades. E esses Hades, você conseguir passar pelos Hades sem que eles te notem, tá? Você pode passar pro lado. Lógico que se for um Elite não vai funcionar. E por último, não menos importante, você vai ter aqui o Dominate Mind. Você pode dar Mind Control, pode controlar a mente de um Hades, fazer esse Hades andar pra onde você quiser. Ele só não funciona contra Demônio, Mecânicos e Mortos Vivos. Pessoal, esse foi o tutorial de Prish Holly. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, aquele comentário maravilhoso pra ajudar o canal. E se caso vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar aqui nos comentários do vídeo. Pode ir lá no Discord e perguntar por lá. Ou nas lives, estarei sempre respondendo da melhor maneira possível. Quem quiser as builds, elas estão lá no Discord, na aba Classes Uou. Também tem todas as wiki auras que vocês estão vendo aqui. E tem também a descrição de status e tudo mais pra vocês poderem jogar da melhor maneira. Valeu, galera. Um forte abraço a todos e até mais. Fui.